Boa tarde galera, boa tarde Estamos aqui na BR-101, sentido Curitiba, sentido Paraná Estamos no estado de Santa Catarina Próximo aqui, passando aqui por Paulo Lopes Litoral de Santa Catarina, BR-101, estado de Santa Catarina Hoje dia 6 de dezembro de 2014, são meio dia e 30 Com certeza esse vídeo aí vai chegar mais tarde Porque aqui a internet está ruim, provavelmente vocês vão ver só a noite E estou passando aqui essa área que você entrar aí para dentro Cheguei de entrar ali para pegar as praias aí As praias maravilhosas aí As praias bonitas, a praia do sonho, o quadro de um, a coisa mais linda do mundo Não sei se vocês lembram aquele modelo famoso Que fez até novela, tudo O Paulo Zulu, ele teve uma casa aí nessa praia do sonho Ele mora aí inclusive, acho que ele se aposentou E parou de fazer trabalho e está aí investindo na casa Era aquele... ele era bem famoso, ele fazia bastante papel aí Era modelo O Paulo Zulu, aquele moreno lindo, alto assim, negão, coisa mais linda É o restinho que sobrou aí do exame da próstata Volta normal rapaz, sai pra lá Tá louco, sobrou o restinho do exame da próstata Ainda sobrou um pouquinho Sai desse corpo, desce Ui, vai é que a descrição é bonita Vamos usar esse assunto né Então galera, ele deu uma casa aí, aquele modelo lá Bora aí né, na praia do sonho Um lugar muito bonito aí Lá vocês podem ver aqui a minha esquerda aí, ó Vocês vão ver as plantações de arroz Acabamos de passar ali pelo Morro dos Cavalos Estão seguindo ai Lembrei de uma piada ai do O velhinho estava conversando com o outro velhinho Falei rapaz mas aqui perto do Campo Viu tem a paz do Pia É a paz dos pelados sabe? A paz de nudismo Todo mundo pelado lá E lembrei da piada do velhinho Conversando com o outro velhinho Rapaz mas faz tantos anos que eu não vejo uma unha pelada Uma moça pelada Já estou quase no fim da minha vida Tenho um monte de dinheiro e não consigo ver uma unha pelada Não consigo ver uma unha pelada Aí vai rapaz vai lá pra praia do Pia Lá em Catarina Tem... É todo mundo pelado lá E é assim vai lá Lá você vai ver uma unha que é tipo Pega esse rapaz Pegou avião e foi parar lá na praia do Pia Chegando lá olhou Rapaz aquela mulherada Tudo com o velhinho Praia do Lucifer É aqui mesmo que eu me acabo E ficou louco de fazer né Aí tá lá na virada da praia lá tomando uma aguinha de coco E toda aquela pessoa Só percebendo a paisagem Aquilo ia passando uma gaúcha Pensa numa gaúcha Aquilo tinha uma testa tão grande Que merecia ter um servo atrás Coisa mais linda do mundo E o velho não aguentou O velho aguentou e armou ali ó A barraca ali Daí ó A gaúcha viu e falou Chamou? O senhor chamou? Ele falou não, não moça Não chamei não Chamou que eu vi Eu vi mexer Chamou Chamei é Chamou aqui Armou Ah tá chamando Falei É eu chamei então Então chamei Aí Ela falou Vai lá pra trás da duna Aí foi lá pra trás da duna Rapaz Essa mulher deu um chá nesse velho Que o velho chegou a ficar até tonto rapaz E o velho ficou faceu demais né Diz Ah rapaz daqui que eu vou morrer Acabou E muito animado rapaz Entusiasmado E naquele ele foi se levantar Até um peito Aquilo ia passando rapaz Num baita de um negão rapaz Com dois metros O negão Chamou Ele falou não chamei não senhor Chamou sim Cozinou é porque chamou Ele falou não não chamei não moça Chamou Aqui é sim mano Cozinou é porque tá chamando Ele falou ai Ah se você é doido É lá pra trás da duna É Já conhece o caminho né O negão Pra fazer o que Foi lá pra trás da duna Esse nego deu um chá de madeira No velho que o velho ficou até torto rapaz Não conseguia nem andar mais Ele falou ai Inferno Vamos embora desse lugar Não aguento mais não rapaz E pra armar a barraca aqui Uma vez cada dois meses E peitar eu peito de 15 em 15 minutos Não quero mais nem saber daquilo se pôr Vazude lá Só pra descontrair a piadinha sem graça ai do espanta Tá bom galera Um abraço ai pessoal tudo bom A região aqui é bacana, bonita Então fica um bom sábado pra vocês Esse vídeo ai provavelmente vai rodar a noite Porque aqui a internet é muito ruim Tá um dia muito bonito Abaixo tá 28 graus O sol ai forte rachando Vamos encarar daqui a pouco a passagem pela Florianópolis E deixa pra trás ai o vento ai E vamos embora Um abraço galera Tudo de bom Até mais tarde